Pena de morte, você não acha que vai morrer muito pobre de gaiaco nessa história, não, Borghetti? Até nos Estados Unidos, a gente vai pegar referência. Eu sei, eu sei, eu sou a favor da pena de morte para crimes idiotos. Qual o valor de uma vida pra você, Borghetti? Qual o valor da vida pra você? A vida é tudo. Eu vejo por aquela mulher lá, uma doméstica, sei lá. A vida é paz, a vida é amor. A pessoa foi condenada à pena de morte injustamente. Ah, bom, aí é outra história. Olha, eu sou a favor da pena de morte para crimes idiotos, que tem que ter um ministério público do lado, a ordem dos advogados do Brasil do outro, para crimes idiotos, ô, ô, cowboy. Por favor, para crimes idiotos. O cara que entra dentro da tua casa estupra a tua família, estupra a tua esposa, estupra a tua filha. Pomba! Será que vocês não entendem que bandido tem o direito de entrar dentro da... Será que é difícil de entender? O bandido tem o direito de entrar dentro da minha casa, estupra a minha família, rasgar a minha vida. E ele vai pra penitenciária virar mamãe. Vai virar mamãe. Almoçar, jantar, bebê. Foi-se o computador. Foi-se o pato. Foi-se tudo, é. Foi-se o... Chega a tirar o ar aqui. Aí esconde, pelo amor de Deus. Esconde. Tudo bem, Alborgette, crime de onda, eu entendo. Ah, lá vem você de novo, você é um saco, hein, homem. Mas se for acusada injustamente, homem. Leva o bandido pra tua casa, dorme com ele, porra. Não se me livre, porra. Uai, seu app de vídeos curtos.